Tudo bem, meus amores? Hoje eu tô de volta e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma resenha bem bacana, tá? Da Evu Profissional, esse shampoo e máscara da Nativa Brasil. Ó, são esses dois produtinhos aqui e tem multinutrientes e tucumã, pH 4.0. Cada bisnaga dessa vem 240ml, tá bom? E hoje também eu vou falar sobre esse sérum aqui, que é o sérum da Evu Profissional também. E ele tem óleo de argam, macadâmia e proteção solar. Bom, vamos lá. Eu lavei o cabelo duas vezes com esse shampoo. O shampoo, gente, ele é nessa cor assim, ele é assim, branco. Tanto o shampoo quanto a máscara contém a manteiga de tucumã. Essa manteiga de tucumã é super nutritiva e contém ômega 3, 6 e 9. Esse agente nutritivo é capaz de hidratar, dar muita maciez pro cabelo e também forma um filme protetor na fibra capilar, prevenindo o ressecamento. Por preservar o nível de hidratação capilar, restabelece o equilíbrio da raiz às pontas do cabelo, devolvendo o brilho natural dos fios. A fórmula contém um pH balanceado, que limpa suavemente os fios sem ressecar. Isso eu percebi muito no shampoo. Ele é um shampoo branco, mas ele tem assim um leve tom de translúcido. E esses tipos de shampoo são bem hidratantes. Eu lavei duas vezes com o shampoo do kit e o meu cabelo ficou bem macio, bem gostoso, a ponto de desembarassar o cabelo com muita facilidade, sem aplicar a máscara antes, tá? Então eu desembarassei os fios e aí eu vim aplicando a máscara. A máscara, ela é branquinha, ó, ela é branquinha, como vocês viram. Toda a linha tem um perfume muito gostoso, tá? Essa manteiga de tucumã, ela tem um cheiro tão agradável, sabe? Deixa-se muito perfumadinho o seu cabelo. É um cheiro gostoso, porém é um cheiro suave, tá bom? E aí eu apliquei, eu usei, apliquei de um lado e depois do outro lado do cabelo e fiz o tempo de pausa. Ela é uma máscara de efeito imediato, ela age em minutinhos, tá? Aqui diz, ó, deixa agir por alguns instantes. Então não tem quanto tempo você precisa deixar no cabelo, não veio especificado. Mas eu deixei 15 minutinhos no meu cabelo. Porém, quando tava com 5 minutos, o meu cabelo já tava bem hidratadinho. Ele dá uma mega desmaiada no fio. Deu uma boa desmaiada no meu cabelo, tá? Dá aquela sensação de cabelo bem macio, bem sedoso, bem maleável, bem gostoso ao toque. Quando você enxaga o cabelo, é incrível porque o cabelo fica assim... Eu nem sei explicar, o cabelo fica bem macio e fica super sem volume, sabe? Ele tem... Eu esqueci de falar que a máscara tem o ácido cítrico. Então o ácido cítrico, ele é responsável por selar a fibra capilar. Então eu acho que por isso que o cabelo fica muito macio, muito gostoso ao toque, tá? Então ela dá muita nutrição no cabelo, mas também o cabelo fica assim... Bem selado, tá? Eu tô com muito, muito cabelo novo nascendo, mas você não percebe, olhando assim, você não vê os fiozinhos novos por cima. Porque ela dá uma hidratação e uma nutrição bem potente a ponto de desmaiar os baby hairs, né? Aí, pra finalizar, depois de secar o cabelo, eu usei três gotinhas do Serum Reparador, que é esse aqui. Ele tem óleo de argã, óleo de macadâmia, é antifreeze e tem filtro solar. Tem um cheirinho bem gostoso. Um cheirinho bem gostoso mesmo. Mas bem suave também. E ele é nessa corzinha mais amarelada. Porém, deixa um resultado bem gostoso. Fica bem macio e ele complementa, assim, o tratamento, tá? Eu gostei, o meu cabelo gostou dessa nutrição. E o próximo vídeo eu vou fazer uma aplicação de um shampoo alisador. Então, aguardem, tá? Eu tava precisando nutrir o cabelo pra poder preparar o cabelo pra fazer essa química. Então, o próximo vídeo vai ser esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou aproveitar e deixar lá no blog, vaiidosonline.com, a resenha desses produtos, tá? Bem detalhadinho pra vocês. Se você gostou, deixa aquele joinha no vídeo pra mim. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, tá bom? Deixa um comentário aqui abaixo se vocês já usaram algum produto dessa marca. Foi a primeira vez que eu usei, mas eu gostei. Eu achei que foi um resultado bem satisfatório, tá bom? Então, se você também já testou algum produto, me fala aqui nos comentários que eu quero saber. Fiquem com Deus. Obrigada por ter assistido até o final. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.